Oi, oi pessoal! Vocês já ouviram falar sobre Édipo? Aquele que matou seu pai, casou-se com sua mãe e teve quatro filhos com ela? Édipo faz parte da tragédia grega intitulada Édipo Rei de Sófotos e está muito presente no livro sobre o qual falaremos hoje, que é A Mulher Ruiva, de Orhan Pamuk. Estamos diante de uma história que se passa no Oriente Médio. O Orhan Pamuk é turco e neste livro aqui, A Mulher Ruiva, nós teremos, gente, mencionados Parricídio, que é o filho matando o pai, Felicídio, que é o pai matando o filho, e vai falar muito sobre Édipo e a história dele ali. Mas não é só a história de Édipo que é mencionada, não. Também se menciona uma história que eu não conhecia, que é a história de Rostam e Sorhab, que são pai e filho, foram escritos, essa história foi escrita por um persa chamado Ferdon-se, e ali nessa história o pai vai acabar matando o filho. Então, o contrário do que acontece em Édipo, que em Édipo o filho mata o pai, aqui nessa outra história o pai acaba matando o filho porque não o reconhece. Então, a gente observa que nas duas histórias, tanto em Édipo quanto essa do Rostam, há o problema de que o pai não cumpriu o seu papel de pai, e aí pai e filho acabaram não se reconhecendo. Bom, essa questão da morte, ou do filho matar o pai ou do pai matar o filho, vai estar muito presente aqui na Mulher Ruiva. O protagonista deste livro, então, é chamado de Sam, e ele é adolescente, tem 16 anos, e ele não tinha uma relação muito boa com o pai, digamos assim. Ele vivia com o pai e com a mãe, o pai tinha uma farmácia, e estava muito envolvido na política, com movimentos de esquerda, e sempre deixava meio que o filho de lado, não partilhava suas experiências, nem nada disso. E, às vezes, ele meio que sumia no mundo. E numa dessas vezes, em que a ausência foi bem longa, o Sam e a mãe acabaram passando por necessidades. E o Sam tinha seus sonhos, ele queria fazer cursinho, entrar na universidade e se tornar um escritor. Foi assim que ele acabou indo trabalhar por um tempo como ajudante de um fazedor de poços. para um poço mesmo, gente, de cavar lá na terra para encontrar água. E foi com esse cavador de poços que o Sam acabou encontrando uma figura paterna. Não só porque esse homem era bom, não. O mestre Mamute, que era esse fazedor de poços, acreditava que para você entrar num poço, você precisa confiar no seu ajudante. O seu ajudante precisa ser como um filho para você. Porque, afinal de contas, como é que você vai sair dali? E vai, pode jogar o balde na sua cabeça, ou jogar alguma coisa e te matar, enfim. É preciso haver muita confiança entre quem está lá no fundo do poço, e, literalmente, e quem está ali fora dele. É preciso haver muita compreensão, muita cumplicidade. E esse mestre Mamute, todos os dias contava muitas histórias para o Sam, compartilhava suas experiências. Havia também um outro ajudante ali com ele. Então, era o senhor Mamute, mas o Sam ia um outro ajudante. E eles foram cavar um poço, lá num lugar, com a promessa de que, se eles encontrassem água, eles receberiam muitas honrarias. E o dono daquelas terras estava pagando por dia para esse cavador de poços. Só que cavavam, 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 e nada de encontrar água. E o cavador de poços estava fazendo ali o buraco, o senhor Mamute, no lugar que ele escolheu, e não no lugar em que o dono da terra escolheu. Então, como começou a demorar para encontrar água, o dono da terra disse o seguinte, ó, ou você muda de lugar, faz onde eu disse, e eu continuo te pagando, ou eu vou parar de te pagar, e se você encontrar água, quiser continuar aí, beleza. Se encontrar água, eu pago tudo para você. O mestre Mamute não desiste daquele poço, só que o dono da terra leva um ajudante, e fica só o 100 ali com ele. E era um trabalho muito pesado, porque você tinha que, é, ficar girando lá o negócio para o balde subir, ou o balde subir com areia, terra, ou subir com o próprio mestre dele. Então, assim, era um trabalho muito árduo, e o Senha era novinho. E à noite, eles iam passear na cidade, e foi aí que o Senha acabou conhecendo a mulher ruiva, e ficava, assim, tipo, super procurando ela pela cidade. E ela era uma atriz de um teatro ambulante, que em cada momento estava num lugar, e naquele momento estava ali. E ele, super apaixonado por ela, meio que perseguindo-a, e ela notando isso, inclusive, eles vão acabar tendo uma relação muito breve. Mas a grande questão é que uma decisão que o Senha toma no poço vai mudar toda a vida dele. E uma decisão, assim, que nós ficamos chocados quando ele toma. Eu não me conformava com o que ele tinha feito. Não vou contar exatamente o que aconteceu ali no poço, porque, assim, seria um spoiler muito forte. Então, vou deixar vocês lerem, chegarem até lá. O que eu posso dizer é que essa mulher ruiva, a princípio, parece que não vai mais aparecer no livro. Eu até ficava perguntando, né, por que será que eu coloco o título essa mulher ruiva se ela some do livro? Mas ela vai reaparecer com notícias que vão mudar o rumo do livro também, muito relacionada à decisão que o Senha vai tomar lá no poço. Eu fiquei em choque com o final do livro. Quero ver o que vocês vão achar disso daqui. Se já leram, me contem aqui embaixo. Se não leram e pretendem ler, me contem também. Espero que tenham gostado de mais essa indicação de leitura. Inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo, ajudem-nos a crescer. beijos e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!